Bom dia, Sr. Presidente, bom dia aos nobres companheiros dessa Augusta Casa, a todos os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento, pela internet, pelos portais. Senhores, o que eu estou trazendo aqui, infelizmente, na segunda-feira, acho que todos devem ter lido a informação acerca do que aconteceu no Centro de Convivência, na Avenida Brasil, onde dois jovens, novos, 17 anos, tinham uma vida pela frente ainda, Rodrigo Guedes. Uma fatalidade, morreram afogados ao tentarem resgatar uma bola que havia caído no Igarapé do Franco, na Avenida Brasil. E isso foi por volta das 17 horas, e os três jovens estavam ali, juntamente, Márcio Tavares, com os outros amigos, local. Só segura um pouco essa imagem, por gentileza. Ali atrás, se vocês observarem, existe o gradil da quadra. E a bola, normal, quem joga futebol sabe, a bola caiu no Igarapé. E jovem, muitas vezes, meu pastor Marcel, não tem esse cuidado, né? E vocês caíram no Igarapé, infelizmente, perdendo suas vidas. E se a gente observar esse local aí, e aqui eu quero chamar a atenção da Prefeitura, não apenas pelo que aconteceu com os dois jovens, mas, Raif, Matos, diversos acidentes de trânsito já aconteceu nesse local, onde carros perderam o controle dos seus veículos e caíram no Igarapé. Inclusive, já aconteceu mortes, e é um local bastante perigoso. Quem passa pela Avenida Brasil tem essa sensação que em qualquer momento você pode perder o controle do veículo e cair com esse veículo dentro do Igarapé. O local não tem nenhum tipo de estrutura de proteção, assim como tem na Avenida Brasil, mais à frente. Tem ali mais ou menos um metro de altura de contenção de concreto, e em cima o gradil, como acontece ali atrás, como você pode observar, aí a quadra. Não tem proteção em cima nenhuma, infelizmente vai continuar caindo bola aí. Mas aqui eu quero fazer uma indicação, tanto ao governador do estado do Amazonas, como ao prefeito Davi Almeida, ao governador, que se de repente aumente aí essa proteção, essa grade de proteção da quadra, porque vai continuar acontecendo, e é um local que crianças praticam atividade física. E também ao prefeito Davi Almeida, que possa colocar, fazer uma indicação também, para que se possa colocar uma grade de proteção, uma base de proteção, não sei, e colocar ali a Seminf, para fazer um projeto de estrutura. Sabemos que o local realmente é muito amplo, o local é muito grande, mas quanto vale uma vida? Uma vida não tem valor. E a probabilidade de acontecer diversos acidentes aí, de um veículo perder o controle, é muito grande. Mandar minhas condolências à família Dedmundo Alencar da Silva, e do Moisés Alves Araújo, os dois garotos de 17 anos, tão jovens, e que perderam sua vida de forma tão precoce. Parabenizar ao Corpo de Bombeiro, à Polícia Militar, à população, que trabalharam incansavelmente, durante horas, para resgatar os dois corpos, e entregar a sua família, que queriam velar os dois jovens. E aqui eu deixo essa minha nota de pesar, pela fatalidade, que infelizmente, não é a primeira, não é a segunda, e não é a terceira vez que acontece.